No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês os meus 3 labiais favoritos de farmácia da Nivea. Tô aqui com as minhas 3 opções favoritas e vou aproveitar pra não só mostrar e falar sobre eles, como tirar algumas dúvidas que eu vez ou outra recebo lá pelo Instagram. Inclusive esse vídeo surgiu devido a algumas dessas perguntas e espero esclarecer todas elas e explicar a partir da minha experiência. Mas antes, vou compartilhar com vocês uma das minhas primeiras experiências com esse tipo de produto, mais especificamente da Nivea, que era o hidratante labial na latinha. Um cremoso que a gente pegava com o dedo, inclusive nessa época ninguém reclamava do tal de enfiar o dedo nos produtos. Se eu não me engano era de framboesa que eu tinha, eu vou mostrar a foto aqui pra vocês e vou até procurar se tem um post no blog. Mas obviamente tem a questão da praticidade, da higiene. Se eu não me engano trouxeram a versão hidratante labial em bastão, tipo esses aqui que eu tô mostrando pra vocês. Mas era só hidratante, se eu não me engano vinha na cor tradicional, que era o azulzinho. E daí, de uns tempos pra cá, trouxeram as versões frutais, com fragrância, com cor. Mas aqui eu vou mostrar só os meus três favoritos desse leque aí de opções que cada dia que passa a Nivea tem trazido mais. Vou começar com o Mad Repair, sem dúvida é meu favorito no quesito de hidratar e reparar os lábios. Ele é todo branquinho, com a logomarca da Nivea e vem escrito Mad Repair FPS 15. A característica dele, principalmente na embalagem, é de protetor labial, só que ele também trabalha na área de regeneração. A sua bala é branquinha, parecida com a manteiga de cacau tradicional. Aqui no produto em si não vem muitas informações. Pra não passar nada errado, vem aqui no site da Nivea pra poder ver as informações, até pra informar melhor pra vocês. Mad Repair contém vitamina E, proporciona hidratação intensiva, imediata e prolongada para lábios ressecados. Proteção UVA, UVB, FPS 15. Protege os lábios de maneira eficaz, evitando ressecamento. Dos três que eu vou mostrar aqui pra vocês, na minha opinião, é a versão que mais hidrata os lábios. Traz aquela leve restauração, quando o lábio tá um pouquinho mais ressecado. É daquelas versões que sempre recorro quando sinto que o lábio tá muito ressecado, tá bem fragilizado. O segundo que eu vou mostrar pra vocês é o mais recente. Eu tenho há cerca de dois meses, mais ou menos. É uma versão nova, eu acho que vocês já viram por aí. Que é a versão Cereja Shine. Vem nessa apresentação aqui com nível bem grandão, diferente dessas outras opções. Que vem com nível menorzinho. E que vem como promessa de protetor labial e hidratação de 24 horas. O que mais me chamou atenção, sem dúvida, foi essa promessa de proteção de 24 horas. E a questão frutal da Cereja. Tem a bala vermelha com fundo rosadinho. Esse já proporciona um pouquinho de cor nos lábios. É um tomzinho de rosa mais pro natural. Não chega a ser tão pá, tão intenso. Mas sim, proporciona uma corzinha. Com essa pegada assim, de lábio saudável, rosadinho, bem bonito. E a textura nos lábios também é bem agradável. Eu nem senti essa questão de hidratação dos lábios com essa opção. Só que aquilo tem cor. Então seria uma coisa mais pro dia a dia. O Med Repair eu até uso no dia a dia. Mas eu prefiro usá-lo à noite. Porque se tiver que transferir, não tem cor. Tá ali tratando. Então tem essa diferença. À noite, opto pelo Med Repair. E no dia a dia, pra uma make basiquinha. Juntamente com essa questão de hidratação e cor. Prefiro essas opções com cor. E vem dizendo aqui no site que possui nova fórmula. Óleos naturais e livre de óleos minerais. Hidrate seus lábios com um aroma de cereja delicioso. E um delicado brilho rosa. Sua fórmula exclusiva é enriquecida com pigmentos brilhantes. E mantém seus lábios hidratados por 24 horas. Desliza facilmente e de maneira uniforme. Falou desse brilho. Eu vou até olhar aqui. Eu nunca tinha reparado esse brilho, não. Assim, bem sutil. Muito sutil. Pra vocês terem uma ideia. Eu tô usando esse tempo todo. Nunca percebi esse brilhinho. E de fato, eu sinto uma hidratação muito bacana com ele nos lábios. Eu sinto essa pegada confortável. Uma pegada gostosa. A questão da duração da sua cor. É uma coisa assim, bem mediana. Até porque nós estamos falando de um hidratante labial que tem esse plus de cor. Quando na verdade não é um batom. Ele é um hidratante labial. Ele vai tratar e dar esse combozinho. Esse extra de cor. Não espere então que não vá transferir. Porque sim, vai transferir. Quanto ao valor. Eu tô esquecendo de falar. Eles custam na faixa de 16, 17, 13 alguma coisa, 14. Varia muito dentro dessa faixa de preço. O último e um dos meus favoritos. Que é a versão Amora Shine. A versão com mais cor da coleção de labiais da Nivea. Inclusive, o único que tem a tonalidade mais intensa. Algumas até reclamaram comigo que não viram cor nos lábios. Devido a opção que comprou. Quando na verdade se confundiram e compraram de melancia ou de morango. De fato, também proporciona um cor mais bem suave. Se comparado, sem dúvida, ao Amora Shine. Inclusive, é com ele que eu estou nesse vídeo. Já pra que vocês vejam a sua tonalidade. E outro detalhe bem importante. Que às vezes reclamam comigo. Mas eu já tinha explicado também. Que ele, de todas as opções, não proporciona. Não tem a característica principal de hidratar os lábios. As suas características são de proteção e cor. Acaba que a sensação de hidratação nos lábios é mais suave. Se comparado às outras opções. Eu sinto o lábio macio. Assim, dá um aspecto de hidratante. Mas nem se compara com os outros. Ah, e quanto a bala dele, ó. É a mais intensa também. Tom Amora bem fechado. Aqui vem dizendo. Cor e brilho. E cuidado intenso. Hidratação profunda. Já posso adiantar pra vocês. Que pelo menos a minha experiência com ele. Não é tão de hidratação. Ele não proporciona tanta hidratação assim. Aroma de Amora. E pigmentos brilhantes. Proporciona cor delicada e suave aos lábios. Pelo menos a minha experiência. E se comparado às outras versões. Mas é a que menos hidrata. Mais quanto a questão do proteger. E da cor. Sem dúvida. É o que mais dá cor. Parece o lip tint. Traz essa cor assim brilhante. Que nos remete à hidratação. Então talvez seja essa questão do brilho. Porque é outra opção também. Que eu não vejo um brilho assim cintilante. Um brilho purpurinado. Eu vejo um brilho hidratante. Bem bonito por sinal. E assim como o cereja. Gente, ele também transfere. Tá? É um hidratante. Transfere até mais. Porque ele tem mais cor. Então é visível. Aqui é o Amora. Aqui é o Cereja. Essas são minhas opções favoritas. São opções que eu gosto. Do corre-corre. Do dia-a-dia. Produto que talvez você encontre na farmácia. Mais perto de você. E esses foram os meus favoritos. Labiais nível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já testou um deles. Também tem um favorito. Comenta aqui embaixo. Compartilha com a gente. Que eu vou amar saber. Se gostou do vídeo. Deixa aqui seu gostei. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo. Fique com Deus. E obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.